Durante a noite, dois rapazes foram abordados por policiais da Rocam Motos na região norte, no conjunto Maria Cecília. Um adolescente e um maior de idade. E com os dois amiguinhos, bastante droga foi apreendida. São 84 os pinos de plástico. Dentro, o pó branco, é cocaína. A droga foi apreendida com o Renan de Almeida Santos, de 18 anos, por policiais da Rocam Motos, da 4ª Companhia Independente, atrás do Centro Cultural do Conjunto Maria Cecília, na rua Olívio Pedro Benato. Foi uma mulher que passou pela rua e observou o tráfico, que chamou a atenção dos policiais. Soldado M. Gonçalves, ele jogou parte da droga quando vocês tentaram abordá-lo? Isso, informações populares ali, dando conta que naquele local estava acontecendo tráfico de drogas. A equipe já tinha conhecimento, mas não tinha logrado o êxito ainda em localizá-lo, os elementos ali no tráfico. Hoje, optamos por fazer uma campana ali, próximo ao Centro Cultural. Ficamos ali em um local escuro, eles não conseguiam avistar a equipe. Foi quando a gente presenciou o maior ali, o vulgo Renan, passando algo para um veículo que parou lá, ficando evidente o tráfico ali, né? Aí foi quando os elementos, esse maior mais dois, vieram caminhando em direção à equipe. A equipe optou pela abordagem, o Renan tentou correr, foi alcançado ali pelo policial, e na busca ali no seu bolso foi localizado alguns pinos ali de cocaína. E na busca próxima ali, onde eles estavam chegando, próximo ao Centro Cultural ali, foi localizado mais pinos de cocaína. E fizemos a busca também próximo ao bar ali, nos pés de árvore, nos postes ali, e fomos localizando mais pinos e um dinheiro trocado também. Aí, indagados mesmo ali quem estava no tráfico, o menor começou a falar que não era dele, o maior jogando para cima do menor. Aí optamos por encaminhar os dois aí para ver o que o delegado decide. Essa droga aí você estava traficando, estava usando, o que você estava fazendo? Não foi encontrar nada comigo, não. Segundo os policiais ali, eles encontraram cinco pinos de cocaína. Estão mentindo, então? Estão. E esse menor aí que estava com você, esse adolescente de 16 anos? Com relação ao adolescente, ele não quis falar nada, não. E com relação à denúncia de pés contra ele de tráfico, ele falou que é mentira da polícia. A gente tinha muita droga, hein? A gente tinha muita droga. Os policiais disseram que, você viu, o Henrique Gonçalves falou o seguinte, não, a gente viu, viu ele passando a droga. Quando a gente tentou abordar, a gente saiu correndo, mas a equipe mais atenta foi lá, fez a abordagem, e os dois levados para a décima subdivisão. Pessoal, policial, né? E aí